Depois que você me deixou Meu coração ficou quebrado E agora que tudo acabou Preciso colar os pedaços Mas coração não tem embegue não Pra aguentar pancada de saudades De solidão Me foi percar total e meu círculo Não cobri decepção Vocês cantando comigo, vem vem! Se é pra sofrer eu sofro Mas se é pra voltar contigo Tem nem perigo Tem nem perigo Eu quebro o telefone Mas pra você eu não ligo Tem nem perigo Tem nem perigo Se é pra sofrer eu sofro Mas se é pra voltar contigo Tem nem perigo Eu quebro o telefone Mas pra você eu não ligo Tem nem perigo Tem nem perigo Segura o salinho assim, bebê! Depois que você me deixou Meu coração ficou quebrado E agora que tudo acabou Preciso colar os pedaços Mas coração não tem embegue não Pra aguentar pancada de saudades De solidão Foi percar total e meu círculo Não cobri decepção Se é pra sofrer eu sofro Mas se é pra voltar contigo E aí? Tem nem perigo Tem nem perigo Eu quebro o telefone Mas pra você eu não ligo Tem nem perigo Se é pra sofrer eu sofro Mas se é pra voltar contigo Tem nem perigo Eu quebro o telefone Mas pra você eu não ligo Tem nem perigo Tem nem perigo Se é pra sofrer eu sofro Mas se é pra voltar contigo Hoje eu não volto mais não, viu? Eu quebro o telefone Mas pra você eu não ligo Tem nem perigo Tem nem perigo Paulinho, Paulinho Esse é o mesmo Pra voltar contigo Tem nem perigo Tem nem perigo Eu quebro o telefone Mas pra você eu não ligo Tem nem perigo Tem nem perigo Segura só e agora vai Felipe Nunes Felipe Nunes